O Ubuntu no smartphone é uma realidade? Fala, pinguim! Aqui é Linux na área. Pois é, eu adquiri esse OnePlus 5 para trazer mais conteúdo de Linux Mobile, de Ubuntu Touch, para você aqui no canal. E aí eu vou te mostrar agora, nesse vídeo, como está o funcionamento do Ubuntu Touch. Então vem aqui comigo, vamos dar uma olhada no Ubuntu Touch, aqui nesse OnePlus 5. Opa, deixa eu interromper o seu vídeo aqui por um recado muito importante. Agora você pode aprender Linux comigo, tá? Liberado o meu curso de Linux. Link aí na descrição do vídeo. Então não deixa de conferir e venha aprender até se tornar um usuário intermediário ou avançado. Isso vai depender da sua dedicação nos estudos. Confere aí, link na descrição do vídeo. Bom, primeiro de tudo, a instalação é feita por um App Image, que roda em qualquer distro Linux. Se ele não encontrar o dispositivo aí de forma automática, basta que você o selecione manualmente. Mas a respeito desse passo a passo de instalação, eu tenho um vídeo aqui no canal que vai seguir no card na parte final aí, para te ajudar caso você tenha alguma dúvida. E para quem não viu, eu já tinha feito uma review a respeito do Ubuntu Touch num Redmi 7. Só que ele é um aparelho bem mais antigo, não tinha USB-C. Então eu resolvi adquirir um aparelho aí com mais recursos para ver como o Ubuntu Touch iria se sair nele. Inclusive, se quiser saber se o seu dispositivo aí, se o seu smartphone é compatível com o Ubuntu Touch, também vou deixar um card na parte final de um vídeo onde eu falo sobre todos os dispositivos aí compatíveis com o Ubuntu Touch e outras versões de Linux Mobile também. Bom, primeiro de tudo, vindo aqui no aparelho, né? Eu já mudei o papel de parede e como você pode ver, tem esse dock aqui na parte lateral, que é uma marca registrada do Ubuntu, que já vinha desde o desktop aí com o Unity. E clicando aqui nesse dash, acessamos aqui, né? Os aplicativos, onde, se você notar, tem alguns apps do Android aqui, como apps de banco. Pois sim, o Ubuntu Touch roda apps Android. E daqui a pouquinho eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Aqui nas configurações, indo em sobre, tem as informações aqui do meu dispositivo e também a versão do Ubuntu que eu tô rodando aqui, que é baseado aí no 1604, que recebeu, né, a última atualização aqui em setembro de 2023. E o que eu já posso adiantar é que até o desbloqueio por digital está funcionando aqui nesse dispositivo. Bom, e apesar do Ubuntu Touch ter uma tela inicial bem simples, eu deixei ela um pouco mais requintada, com um relógio estiloso e alguns atalhos. Isso através de um app que eu baixei pela loja. E voltando aqui nos apps, né, como você pode ver, eu tenho alguns apps do Android instalados aqui, como o Instagram, o Pocketbook para ler e-books, o Nubank. E sim, o Nubank está abrindo normalmente. Isso se dá através do Eidroid, que se trata de um container do Android, né, que é criado através da LineageOS, para ser mais preciso, que permite a instalação de aplicativos Androids aí no Ubuntu Touch. Assim eu consigo usar o Nubank, o Instagram, o Aliexpress e demais apps. Ah, e aqui você consegue ver todos os apps aí que foram instalados, assim que eu habilitei o Eidroid no aparelho. Pois sim, ele precisa ser instalado, ser habilitado aí. E você pode fazer isso facilmente pela OpenStore, que é a loja aqui do Ubuntu Touch. E falando na loja, né, a OpenStore, está aqui ela. E é por aqui que você vai instalar os apps aqui no Ubuntu Touch. E a maioria deles funcionam como web apps, né, portanto eles estão vinculados ao navegador. Apesar deles abrirem com o visual aí que não mostram isso. Mas são todos web apps. Ah, e a instalação dos apps Androids aqui no Ubuntu Touch, através do Eidroid, se deu pela Aurora Store, né. Eu utilizei o navegador do container que foi criado, e aí eu baixei o APK da Aurora Store, instalei ela e a partir dela eu consigo instalar os apps Androids sem problema nenhum. E quanto à conectividade aqui do dispositivo, ele comporta aí o Wi-Fi 2G e 5G, além do Bluetooth também, que funciona. Eu conectei aí meu fone Bambu Slide 2 e saí para caminhar ouvindo podcast com ele normalmente. Ele também funciona em NFC, mas eu não uso muito no dia a dia, então não testei muito essa parte. Com esse gesto aqui, né, eu consigo ver tudo que está aberto aqui no sistema. E agora vale uma observação. O Ubuntu Touch, né, está sendo portado da base aí do Ubuntu 16.04 para 20.04. Mas o Eidroid está funcionando nesse momento melhor ainda, né, no Ubuntu 16.04. Mas eu creio que é uma questão de tempo aí até isso ser resolvido e ele funcionar numa boa aí na versão 20.04. Ah, e a câmera do Amplu I5 com Android ele grava em até 4K. Mas com o Ubuntu Touch ele só vai até Full HD. Ah, e essas linhas passando na tela aí que você está vendo de vez em quando, é só na gravação, tá, que é feita principalmente quando eu gravo em 4K, pelo meu smartphone, que elas aparecem. Porque o olho nu não aparece. Isso aí, na verdade, é a taxa de atualização da tela, né, a velocidade que acaba sendo capturada aí pela câmera do meu smartphone que está gravando a tela do OnePlus 5 aí com o Ubuntu Touch. Bom, esse aqui foi o vídeo aí do OnePlus 5 com o Ubuntu Touch. Linux Mobile é uma realidade. E você usaria o Ubuntu Touch rodando aí os apps do Android? Gostaria que eu fizesse algum vídeo a mais a respeito aí, 7 dias usando o Ubuntu Touch, 30 dias? Deixa aí nos comentários. Ah, aproveita e segue o Raquelino que você vai no Instagram. Sempre estou postando algum conteúdo sobre o Ubuntu Touch e demais Linux Mobile. Para saber se o seu dispositivo é compatível ou não, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando os dispositivos compatíveis. Vai seguir no card na parte final. Vejo você no próximo vídeo e até a próxima.